O que é? São empregados. Todos empregados. Vocês pararam por vontade própria ou porque foram bloqueados? Bloqueados. Senão não parariam? Não. Por que que não? Ah, um monte de funcionário. São funcionários, né? Recebemos ordem da empresa. Estamos aí. Pra vocês a greve não faz sentido? É, fazer sentido pode ser ok, mas tem que ser todo mundo, né? Um grupo, todo mundo vê o pensamento, né? Tem que mudar, né? Qual é a posição da empresa onde vocês trabalham? Que eles são favoráveis ou contra? Se tem que parar, vão parar. Se não tiver bloqueado, pode parar. Se tem que parar, vão parar. O fato dos caminhoneiros dizerem, os líderes dizerem que não vão negociar com o governo, que querem apenas derrubar o governo, vocês concordam com isso? Não. Por que? Não adianta. Não é desgovernado. Vocês estão preparados para ficar aqui em dia, se for o caso? Não, 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 não. Não, tudo mais é recurso. Eu estou até com uma câmera fria ali, ó, ligado. Terminal combustível ali. Carga aperecível. Mas carga aperecível eles estão liberando, não estão? Não. Só carga-viva. Só carga-viva. Só carga-viva. Quem que não está liberando? Carga aperecível. Na verdade, todo motorista aí, ajunta aí, se está todo mundo parado, eles querem todo mundo parar. Vocês têm... Vocês... Não adianta alegar que vocês querem ir embora, que não pode. Não, se eu brincar o caminho aqui, eu vou me barar aí, eu vou ir embora em escada. Tá. Seu nome? Wagner. Wagner do quê? Cardoso. De onde você é? Jolani. Você? Jair José. Jair? José. José. De onde você é? Santa Catarina. Você está carregando o quê? Frango. E você? Nação. Tá bom. Obrigado, gente. Falou.